A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por que não? Quer ver o Elijah e o Klaus mortos tanto quanto eu? Klaus, sim. Elijah, não. Ele me hipnotizou a ficar aqui. Se ele morrer, eu fico presa pra sempre. Que pena pra você. Esquece, Damon. Matar Elijah seria uma missão suicida. Você não consegue. Consigo, sim. Não consegue. Nem com o punhal e as cinzas do Carvalho Branco? Não. Damon. Se matar o Elijah, eu fico presa aqui pra sempre. Tá mesmo com medo? Me tira daqui primeiro. Eu... Eu acho que...